Igreja celebra aniversário de bispos, de dioceses e ordenação episcopal em Pernambuco. A boa notícia no JCTV com Luiz Antônio Monteiro. Passe bem. Dom Sérgio, bispo de Aracatuba, faz hoje 70 anos. Dom Carlos Lema Garcia, auxiliar de São Paulo, completa 66 anos de vida. Dom Joaré Souza da Silva, bispo de Parnaíba, no Piauí, celebra 61 anos de vida. Dom Geraldo Freire Soares será ordenado bispo amanhã, dia 1º de julho. Após Iguatu, no Ceará, marcada para o dia 6 de agosto. Dom Bernardino Marchió, o bispo emérito de Caruaru, preside a ordenação de Dom Geraldo Soares no povoado de Cruzeiro do Nordeste, sertania de Ossés de Pesqueira, Pernambuco. Dom João Mamed Filho, bispo de Umuarama, no Paraná, desde 2010, celebra amanhã 16 anos no Episcopado. Dom Wilson Luiz Angotti Filho, bispo de Taubaté, desde 13 de junho de 2015, completa, neste dia 1º de julho, 11 anos de ordenação episcopal. Dom Carlos Rômulo Gonçalves e Silva celebram, no sábado, dia 2 de julho, os 14 anos da criação da Diocese de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Dom Carlos sucedeu a Dom Paulo Antônio de Conto, primeiro bispo gaúcho de Montenegro. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem. Música Música